As empresas de emplacamento já estão preparadas para o novo modelo do Mercosul. A Marlete, dona de uma das empresas do setor, não perdeu tempo e investiu em novas máquinas para fazer a placa azul. A empresária ainda credenciou todas as 18 filiais para atender a população. Quando publicou a resolução em março desse ano, nós já demos entrada no Denatran e em 10 de agosto já foi publicado nosso credenciamento junto ao Denatran para poder atender. A placa tem uma outra configuração e não é apenas a cor que muda. Além dos números e das letras, a forma de imprimir a placa é um pouco diferente e requer treinamento dos funcionários. Nós fizemos uma capacitação com todos os nossos funcionários aqui na Serra. Fizemos uma capacitação com um profissional da Polícia Civil. Agora a gente vai usar o sistema mesmo do Denatran. Então tem o QR Code na placa, tem uma questão de segurança muito grande. A placa nova vai começar a ser vendida aqui no Espírito Santo a partir da próxima segunda-feira, o dia 3 de dezembro. Mas não são todos os motoristas que vão ter que trocar agora. A obrigatoriedade vai valer somente para alguns casos. Todo proprietário de veículo que precisar fazer o primeiro emplacamento de veículo, que é um carro zero, esse terá que botar a placa no padrão Mercosul. Toda transferência de propriedade, você comprou um veículo de uma outra pessoa, mesmo que seja a placa cinza, você terá que fazer a migração para a placa Mercosul. E toda alteração desse veículo, seja de característica ou de tipo de serviço que ele vai exercer. E também mudança de endereço, de município. A placa do Mercosul tem toda uma tecnologia embutida. Por exemplo, com o QR Code, dá para reunir todos os dados do veículo e do proprietário. Neste código vai estar inserido todas as informações de quem produziu, de quem estampou, do proprietário do veículo, da identificação do servidor que autorizou a estampar. E você consegue rastrear e fazer essa leitura em qualquer local do país. Nova tecnologia, novo preço. A placa cinza custa em média R$ 90 o par. Já a placa nova deve custar em média R$ 180. Então, a partir da próxima segunda-feira, as novas placas vão começar a ser vistas nas ruas do Estado. Para quem vai comprar um carro novo, trocar de município ou alterar a característica do veículo, é só procurar uma das mais de 20 empresas de emplacamento já credenciadas.